Mas eu bem sei, a matéria é prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou a notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando Tô acalmando, eu tô guiando, tô te mudando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, o que eu venci doce em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar Ah, e vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, eu estou na retaguarda, eu estou na retaguarda